E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Bem, então a gente está encerrando, né, esse capítulo nono do livro Sexo e Destino, em que a gente viu a situação muito séria de uma família, né, em que a fala não é real, né, a fala não é leal, é uma fala, é um jogo de interesse, né, um jogo de questões, né, de mentiras, né, e o quanto isso é dolorido e doloroso, né. E aí, a gente parou naquele ponto, né, em que a Márcia, a dona Márcia, né, que é a mãe, ela está falando das qualidades de Marina e a gente vê na questão das línguas, né, ela sabia francês, traduziu lá um texto, e aí foi bem visto pela embaixada, né, e que os dois viam nos poemas ingleses, foi montar um álbum de um poema, Poesias de Amor, e na margem do álbum, isso era um hábito da época, né, havia um juros, as declarações, era uma coisa de emocionar. Então, vendo a cultura do Gilberto, né, e vendo a condição de Marita, ela mesmo tinha chegado à conclusão que ele não seria feliz, né, com ela, porque a Marita não tinha a cultura que a Marina tem, né. E aí, quando ela fala desses detalhes, o Cláudio fala assim, ela fala mais alto, porque ele sabe que a filha está no quarto chorando, está ouvindo aquilo tudo, e ele quer levar isso como ponto de ganho para ele, né, para o processo de sedução. E aí a dona Marta continua, né, é, é, ela falava convicta que não competia a ele, que competia a ele, Cláudio e a ela, a orientação do assunto. Ponderou ainda que auxílio dispensado por Marina e a dona Beatriz estreitaram a relação entre os jovens, e supondo o esposo, cansado, à vista de contrariedades prováveis para a filha adotiva, acrescentou, entre desabrida e irônica, que Marita se arranjaria na época oportuna. Inclinações de moças, problemas delas. O marido não acreditou em tópico algum do que ouvira. Pai desiludirá-se com a filha. As investidas noturnas pelos recantos boêmicos, as maneiras inconfessáveis no trato com o chefe de serviço, não lhe deixavam dúvidas. Ao revés, as notícias entusiásticas de Márcia acordavam para realidades mais agressivas. Deduzia que Marina andava sem escrúpulos entre o velho e o moço. De algum modo, na condição de esposo, não lograria embair-se. A companheira figurava fazer-lhe mulher desleal aos compromissos domésticos. Mulher que ele mesmo plasmara com os seus exemplos de homem refratário e equilíbrio emotivo. Impossível queixar-se. Com a tarimba da sociedade menos digna, fizeram-se Márcia, astuciosa, cruel. Dissimulava para ganhar. Certamente, não lhe confiava quanto sabia. Estaria informada de todas as ligações escudas da filha com o senhor Torres, tanto quanto ele próprio. Capiaria as inconveniências, incentivaria talvez a leviantade com propósito de lucro. Entretanto, aquele era o momento de atrair a confiança de Marita. E a fase dessa razão, que se lhe alteava no ânimo emperdenido, calou a revolta e partilhou a farsa, afiançando confiar na menina que a amava por filha. Tentaria distraí-la, renová-la e, de acordo com ela, a Márcia, procuraria incluí-la no roteiro de turismo a Buenos Aires, para o qual fora convidado por amigos no banco. Marita esqueceria e esqueceria. O entendimento avançava. Mas o serviço nos convocou ao aposento próximo, onde a mágoa da jovem explodia inarticulada em vibrações de intensa dor. Então, a gente, nesse capítulo 10, que vamos começar no dia de hoje, a gente vai ver a continuidade dessa grande dor em que eles estão vivendo. Então, está lá. Estirada no leito, chorava Marita desconsolada. As revelações do ouvidas naquele diálogo, a curta distância, revolviam-lhe o coração. Com as pinças de fogo, sentia-se abandonada, desejava morrer. Então, confirmava-se. Todo aquele devotamento de Gilberto não passava da superfície. Apropriaram-se-lhe da alma, empolgaram-lhe os sentimentos para deixá-la sem comiseração. Recordava-se de que, realmente, semanas antes, indagaram-lhe ele que outros idiomas conheciam. Algo vexada, informara que somente conseguiram o curso primário. O moço retirara da algebeira uma composição de Shelly. Lera o inglês e traduzira para ela os versos lindos. Em seguida, aconselhara-lhe estudos suplementares à noite. Poderia auxiliar-a. Relacionava-se com professores distintos. Ela rira-se. Queria o lar. O lar da escola com ele. Apenas ali, na decepção que a molestava, compreendia a extensão do arrufo com que se despedia. Ah, sim. Aspirava o casamento com o moço da culta. Ignorante, dizia para si mesma. Não, passo de mim ignorante. Marina era diferente. Dominava outras línguas. Tudo já estava tramado, deliberado. À vista disso, a irmã recusava-lhe a intimidade nos últimos dias. Por mais arrodear-se de mimos, mais se afastava. Agora reconheci igualmente a causa de mostrar-se o rapaz enfastiado e irritatiço. Entretanto, perguntava-se triste. Se ele a desprezava assim, por que ele abusara da confiança? Por que o arrebatamento com que ele acorrentara a alma as inesquecíveis impressões da menina que se faz repentinamente mulher? Não selara com ela um ajuste de matrimônio? Não lhe testemunhava extrema ternura nos encontros domingueiros quando se entregavam à comunhão mais íntima? Incapaz de duvidar da legitimidade do carinho que recebera, voltava-se mentalmente para a irmã, que lhe surrupiara as mínimas alegrias. A nova infelicidade, pensava ela, seria a culpa dela. Com toda certeza, Marina cobiçara o rapaz a envolvê-lo na teia das artimanhas que entretecia como ninguém. Gilberto caíra ali na armadilha, ave no visco. Contudo, ao descobrir toda a trama, reconhecia-se irremediavelmente lesada. debatia-se em pranto sobre o peso das considerações familiares. Era imperioso certificar-se de que era injeitada e ignorante. Nada cobraria para ela, tudo para outra. Maria possuía méritos, ela não. Então, nesse momento, a gente já está numa crise da autoestima muito baixa. Olha só, ela era adotiva no momento em que a adoção foi falada de uma forma muito diferenciada. Porque a gente sabe que há filhos adotivos extremamente amados. A gente, há um tempinho atrás, foi ao sepultamento do corpo de uma companheira que tinha um filho que a gente nem sabia que era adotivo. Mas o filho era adotivo, o filho do coração. E esse filho foi o amor, assim, ela foi o grande amor dele, ele foi o grande amor dela. Uma vida inteira. A companheira doente, com a dificuldade, e ele na dedicação. Ele na dedicação, junto a ela, nos cuidados, no carinho, tudo isso. Então, a gente sabe que há essa situação muito boa. A criatura sabendo da verdade, não há porquê a mentira, mas tem a ver diferença no amor. Mas, nesse momento, para a Marita, houve uma diferença muito grande no amor, na diferença da mãe e da irmã, nessa revelação da adoção. Então, ela é uma alma extremamente sofrida, né? É uma alma que está num sofrimento moral muito grande. E agora, na hora em que ela vai, pronta para ter um lar, tudo isso, né? Ela percebe que o amor dela, quem ela está gostando, Gilberto, está enamorada da irmã. E tendo um fator sério ali, que é a questão cultural, a questão do conhecimento, né? Da instrução. Então, ela está muito triste mesmo, né? E ainda se sentindo culpada. Percebemos essas coisas? Percebemos a artimanha da obsessão, da maldade? Na verdade, né? Ela não estudou mais porque ela teve que trabalhar. Foi trabalhar cedo, tudo isso. Ela não teve, na verdade, a mesma chance que a irmã teve, que a outra irmã teve, né? E aí, mesmo assim, com toda dificuldade, a diferenciação no lar, tudo isso, ela ainda está se sentindo culpada. Que coisa séria. Que são essas situações que, às vezes, acontecem, né? Do abandono, do feminicídio, da traição à mulher, né? Observa só. Muitas vezes, o companheiro, o homem, arde louco, o que ele faz? Ele arma uma situação, tá? Em que a mulher, mesmo sendo abandonada, sendo abusada, né? Passando as situações todas, ela se sente culpada. Aí, fala assim, vai dar bem a roupa que usou e não sei o quê. E começa a criar uma série de artifícios para a criatura se sentir culpada. E aí, mas vamos lá, mas no fundo da consciência. Porque a consciência é um sentido íntimo, né? Como diz o nosso Leão Deni. Lá no problema do seu destino, é um sentido íntimo. Pode, diante de toda a sociedade, de todo mundo, a pessoa colocar o outro como culpado e sentir bem. Mas, no fundo da consciência, gente, essa criatura não será totalmente feliz. Não dá, né? E aqui é o jogo que está sendo feito, né? Da obsessão, né? Para que ela se sinta culpada. Porque ela é culpada frágil, ela vai o quê? Aceitar a primeira mão que surgir para ela, né? A ponto de ela falar, Marina possuía a Médicos, ela não. A exposição da dona Márcia, naquela hora, insuflara-lhe a tortura do réu, que houve sentença inapelado. Ainda assim, chorava inconformada. A contigência de perder Gilberto induzia-lhe o sentimento a matar ou desaparecer. Rememorou as tragédias lidas na imprensa, mas o fratricídio repugnava o coração. Fratricídio é matar irmão. Ela não queria, porque ela amava a irmã, né? A ideia do suicídio, contudo. Qual semente a se lhe ocultar no ímã do ser, evocada pelo esposo ligeiro da alma, como que crescera de súbito. Acariciou-la de leve e a sugestão infeliz ganhou corpo. Divagações negativas tomaram-na de assalto. Renunciar a Gilberto e largar os planos feitos doeriam muito mais que morrer. Pensava desolada. Mas seria justo acovardar-se tanto assim? Repeliu o estranho apelo e com quanto às lágrimas prometeu coragem a si própria. Lutaria pela felicidade. Explicar-se-ia com o rapaz. Paniriam juntos a ameaça pendente. Entretanto, se Gilberto não lhe aceitava os argumentos, que fazer do destino se, com o golpe sofrido à frente, percebia também o fantasma da esquisita inclinação do pai afetivo pela retaguarda. Por que a peça que a vida lhe pregava? Devia esquivar-se ao afeto do jovem que amava numa consagração natural para ganhar a paixão do homem maturo que se habituara a respeitar como pai e que lhe acenava como uma espécie de união para ele inaceitado? Estarrecia-se ao ouvi-la naquela hora. Identificava-lhe o tom de alegria triunfante ao dar-se conta da felicidade com que se desemparassaria de Gilberto no campo em que se prometia apresá-la. Cláudio, como que lhe falava de longe ao dirigir-se à esposa? Ela entendeu a trama, viu, meus amigos? Ela entendeu a trama, né? Fala mais alto! Como é que foi mesmo, hein? Ela entendeu a trama. Quer dizer, ela entendeu que o pai queria que ela, na desilusão, se lançasse nos braços dele. Olha que coisa séria. Aquelas referências louvaminheiras com que a obsequiava perante Dona Márcia confirmavam a decisão de dobrá-la, demovê-la. Entre o nojo e a piedade, lembrava-lhe as carícias que somente naquela noite conseguiram compreender. Como desvencilhar-se? Flor sagudida no vento da provação perguntava por quê? Por quê? Pesando as ocorrências, pela primeira vez sentia medo daquele ninho familiar a que se reconhecia encadeada por filha do coração. De repente, elevou o pensamento à memória materna. Aracélia, lembra? Ah! Nunca imaginara que um coração feminino pudesse encontrar dilemas tão aflitivos quanto àqueles a que se via largada de instante para outro. Que não teria sofrido sua própria mãe que a deixara no instante do alvorecer. Nunca soubera ao certo as circunstâncias que lhe haviam rodeado o nascimento. Concluí agora, porém, que talvez a mãe tivesse conhecido o cálice que ela agora amargava. Que noites de agonia moral atravessara sozinha ao acariciá-la no ventre. Que injúrias padecera. Que privações experimentá-la. Ela, que tudo desconhecia acerca do pai, refletia no martírio da mãe, jovem e abandonada, quando provavelmente lhe aguardava em vão o carinho e a proteção noite a noite. Dona Márcia, ao biografar-lhe a mãezinha, dissera, moça brincalhona, teria sido mesmo. Possivelmente gargalharia para não soluçar, ansiando abafar em ruído e de festa os gritos da própria alma. Quem sabe ter-se-ia dedicado a algum homem proibido, empenhando o coração a algum moço que lhe fora roubado a ternura de menino e mulher. Nas lágrimas que lhe corriam, suspirava por fazer-se criança. Por que não viver a mãezinha a fim de lutarem juntas? Consagraciam uma outra, permutariam as próprias mágoas. Muita vez, na loja que servia, escutava apontamento sobre comunicações de mortos, inteirava-se de experiência sobre a comunicação da continuação da vida no além. Seria aquilo verdade? Indagava-se. Se era séria, libertada, estivesse em alguma parte, indiscutivelmente lhe acompanharia o calvário, compartilharia o infortúnio. Mecanicamente, implorava ao espírito materno abençoar-se, fortificasse, protegesse. Conquanto, sem qualquer ideia religiosa definida, formulava a prece muda que valia a profunda invocação. Intentávamos consolá-la, buscando acerenar-lhe a mente, quando duas senhoras desencarnadas penetraram no quarto de improviso. saudaram-nos afetuosamente, revelando a condição de entidades familiares vinculadas àquele refúgio doméstico. Das recentes chegadas, a que nos pareceu menos experiente, adiantou-se para a menina em oração. Controlava-se dificilmente, temia ao enxugar o plano silencioso, inclinou-se para o leito, como qualquer mãe desventurada e aflita na terra, quando teme acordar a um ser querido. Embora sem elucidações prévias, não lhe será liso alimentar qualquer dúvida. Aquela era a jovem do retrato que Mariva conservava em imagem nas telas do pensamento. Aracélia, amparada pela doce afeição de venerável amiga, ali estava, diante de nós. Mãe amorosa, vinha talvez de muito longe para acudir às angústias da filha. Internecendo-nos, a pobre mãe ajoelhou-se para beijar dos cabelos. E, ó, divinos segredos insondáveis da providência divina. Quem conseguirá definir com palavras humanas a essência do amor que Deus situou nas entranhas maternas? A dama inclinou-se muito de manso e abraçou-a com ternura, a maneira de planta que se fechasse sobre a túnica da flor que nascera. Olha só, meus amigos, é muito linda e emocionante, né? Ela pensou na mãe que era uma suicida. Não esqueça de lembrar disso. A mãe, quando ela nasceu, a mãe se suicidou e entregou-la à dona Márcia, né? Era uma suicida, né? Nesse momento, a Marita, eles não falam a idade exata, mas deve estar lá pelos vinte e poucos anos. Ela é mais jovem, né? Então, há pouco tempo se suicida. Mas ela está numa dor moral imensa, muito grande, né? Um momento em que ela está pensando também em se suicidar. Mas aí ela quer, né? Se vê se a história é essa mesmo, conversar com o Gilberto, tudo isso, né? Ela ainda tem um pinguim de esperança para lutar por aquele amor, né? Por aquela pessoa. E aí ela começa a lembrar da mãe, né? Quando ela fala assim, Ah, Aracélia era alguém folgasona que vivia em bar e era assim, assado e engravidou e teve o pai que ela não conheceu, ela naquela hora como mulher ela está pensando se a mãe não passou pelos mesmos dramas, não passou pelas mesmas dificuldades em que ela também está passando. Então, há uma dúvida no coração dela. E ela pensa na mãe, né? E ela fala assim, Ah, mamãe, por que você não lutou para estar junto comigo, né? Por que você não lutou para a gente junta continuar a viver? Bastou ela pensar nisso, né? E aí vamos pensar para nós. Quando ela pensou na mãe, ela chamou a mãe. E aí a mãe veio amparada por uma outra senhora, né? E chega junto dela, afaga o cabelo, né? E dá uma situação de um conforto maior. Olha só, meus amigos, aqui já ficou um presente para a gente muito grande, né? Primeiro, pensou, chamou, né? Evocou, chamou. É o primeiro ponto. Segundo, né? Evocou, chamou, o outro sempre vem? Dependendo do laço, da ligação virar. E aí a gente vê que relação entre mãe e filho é uma coisa visceral, é muito forte mesmo. Qual é a mãe que não deseja sofrer para que o filho não sofra? Isso é um sentimento naturalíssimo que está acontecendo. então ela vem. Agora, tem detalhes interessantíssimos. Ela vem com uma senhora que ajuda, né? Então, talvez, ela como suicida. Na dificuldade, ela vem, mas vem com alguém. E aí a gente vai ver que houve um efeito imediato, que a menina acalmou-se de imediato. Então, a gente está vendo que o amor, mesmo de uma mãe suicida, né? Mesmo de alguém que não é um espírito superior, não é dificuldade, ele sempre vai fazer aquilo que a riqueza, a cultura, o conforto da família não vai conseguir fazer. Novamente, repetimos a frase belíssima em nosso lar. o amor é o alimento das almas e que o amor de alguém por nós ou que o nosso amor por alguém possa fazer nessa tarde o mesmo que a mãe, a Aracélia, fez pela nossa Marita no momento de dor. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.